Olha, em Foz do Iguaçu, a decoração de Natal começou a ser montada por lá e há expectativa, inclusive, de que esse seja o melhor Natal para o comércio, inclusive. O indicativo disso é a ocupação de hotéis. É sobre esse assunto que a gente conversa agora, ao vivo, com o Júnior Rocha, já está conosco. Excelente noite para você, Júnior. Diante do quadro que a gente está vivendo aí, de uma certa moderação, principalmente nessa questão da pandemia, e é bem provável que a gente alcance essa expectativa, né, Júnior? Exatamente. Moraes, boa noite a você, boa noite, Júlio, boa noite principalmente a você de casa. Nós estamos aqui na Praça da Paz e aqui o pessoal já começou, é claro, a montagem aí das estruturas. Aqui ao meu lado, por exemplo, está a grandiosa árvore de Natal com muitos metros. Ao lado também outra estrutura. Essa árvore já está sendo montada, boa parte das luzes ali já foram instaladas. Mas falta ainda um trabalho a ser realizado aqui na Praça da Paz de Foz de Iguaçu e esse será um Natal memorável para a fronteira. Isso porque terá também a conectividade com Cidade do Leste, o centro de Cidade do Leste também será enfeitado, diversas praças aqui de Foz, Praça da Paz, onde nós estamos, Praça da Bíblia, Praça do Mitre, dentre outras praças. E é claro, terão diversas atividades também em diversas regiões, em diversos bairros de Foz do Iguaçu, inclusive com apresentações, é claro, de atores, além, é claro, de cantores locais aqui de Foz do Iguaçu. Então essa, é lógico, tem uma perspectiva aí muito boa a respeito desse Natal deste ano de 2021, que faz com que Foz do Iguaçu vire também um destino para o Natal. Esse é o objetivo principal. E a perspectiva agora voltada para a rede hoteleira também é muito boa. Isso porque a expectativa é que o mês de novembro e também o mês de dezembro tem aí uma boa ocupação na rede hoteleira, que é uma rede hoteleira também muito grande aqui da terra das cataratas, com mais de 30 mil leitos em 180 hotéis e também pousadas. Só para que vocês tenham uma noção, nos últimos feriados, a rede hoteleira atingiu aí mais de 90% da ocupação de seus leitos. Em diferentes hotéis, hotéis que tinham ali a diária de 500 a 600 reais atingiram, por exemplo, 100% da ocupação ali dos leitos, o que é de fato muito positivo. Hotéis mais em conta, ou seja, de 300 a 400, 200 a 300, até de 100 reais a diária, também atingiram mais de 50% da ocupação, mais precisamente aí 70, 80 e 90%. Então, teve, é claro, um resultado muito positivo já esses feriados e o Natal é a grande expectativa de todos. Tanto o comércio quanto a rede hoteleira, que está, é claro, muito preparada para receber os turistas nessa retomada do turismo de Foz do Iguaçu, que a gente já pode dizer que está ocorrendo e o Natal vem só para impulsionar ainda mais toda a economia local. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Júnior, você ainda volta, então até já, mas já antecipo desejos que você tenha uma excelente noite, uma ótima semana também.